Eu tô bem. Graças a Deus. Ai, como mãe, bicho besta, né? A gente fica assim mesmo, viu, fia? Assustada com as crianças, a gente fica assim, doente. A senhora é que tem mania de sofrer antes do tempo. Hum, é. Deixa estar, deixa estar. Que quando você tiver os seus viotas, você vai dar as ambas coisas que eu tô falando, viu, fia? Agora come tudo, viu, meu anjo? Come, come direitinho. Que a mãe vai lá esquentar a água pra você se banhar, tá bom? Calma tudinho, quero ver sobrar nada, tá aí. Quero ver sobrar migaia, hein? Como será que ele tá, meu Deus? Como será que ele tá? Na noite do sertão Meu coração Só quero ter por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir todo o carinho que sou Nós somos rainha e rei Bom dia, Ruth Olha essa O que foi que aconteceu Pro senhor ter se levantado tão cedo? Não consegui dormir direito essa noite Aposto que ficou pensando na azuca Fiquei, Ruth, fiquei Bom, ponha logo meu café Que eu vou aproveitar o sol da manhã Pra poder dar uma caminhada Sim, senhor O que eu faço da minha vida, meu Deus? O que eu faço? Boa noite E aí, Chico? Boa dia, coronel Onde é que tá a Seabina, seu Zé? O seu Zé tá lá na estação Ele tá esperando o trem E a Seabina tá lá pra mais de cuidar da azuca E como é que ela tá? Ela teve uma febrona danada a noite toda, viu? Mas parece que amanheceu bem melhor É, bom o sinal Agora vai chamar lá a comadre Pra vir entrar aqui Pra orientar a retina As coisas que ela tem que fazer aqui Não, não vai ser possível não, viu, coronel Porque ela tá lá no quarto Ajudando a azuca a se banhar Ah, tá certo Então você ajuda aqui a retinha A guardar as coisas dela lá dentro Que eu vou até a estação Pra falar lá com o padre Zé Sim, senhor Guarda isso aqui pra mim, hein Faça amor, depois eu pego aí Bom dia, compadre Oi, compadre Não esperava você tão cedo aqui Ah, madruguei na estrada hoje Pra trazer a retinha E também porque eu queria saber da menina Como é que tá? Graças a Deus Hoje tá melhorzinha, viu Graças a Deus, compadre Pois é, isso aí O senhor vai ver Que não há de ser nada Pra agradecer, não há de ser nada Deus te ouça, viu Deus te ouça Bom, eu tô indo Tem muita coisa pra fazer E qualquer coisa É só mandar me chamar, tá certo? Tá certo Bom, então Inter, compadre, viu Inter, inter, inter Por favor Olha só Olha só quem tá chegando aí É novo prefeito, hein Pois é Parece que vão viajar Eita Onde é que o prefeito tá indo? Tá fazendo o que aqui, Bonel? Bom, eu é que pergunto Trai sempre Foi o que ele disse, filho Pai, por favor Vamos indo Ô, seu prefeito Por favor O trem ainda nem chegou, né Não tem tempo aí pra Prozear um tantinho Ô, mole Vamos parar de conversa mole E vamos ao que interessa Você veio aqui pra telegrafar Pro homem não receber meu filho Pai, pai Foi ou não foi? Cara, mas Telegrafou pro homem Ô, José Eu nem sabia que o seu menino Ia lá falar com o governador Eu tô sabendo agora Você aí que falou Você não vai atrapalhar nossos planos Não vai se meter nessa história, vai? Você tá com medo de quê? Não se faça de suas boleras Meu senso Amor, você acha que eu vou Você acha que eu vou pereter Alguma coisa dessa? Você acha que eu vou fazer isso? Meu senso Agora Se você Quer um conselho aí Já que você vai lá falar com o homem Se você quer um conselho Ô, moleque Moleque não Gente, meu senhor Desculpa Desculpa É A força do ato Seu prefeito Se eu sei que é um conselho Eu agradeço a sua preocupação, coronel Mas dispenso seus conselhos Bom Agora, seu amigo Me dá licença Eu vou esperar o trem na plataforma Seu prefeito Precisar de qualquer coisa Disponha, viu? Honest Conforme ele for recebido lá Eu vou saber se o senhor Abora alguma coisa ou não Vai Mas deixa dessa história Justinha Eu tenho muito mais coisa pra fazer Pelo amor de Deus Vai Tá bom Cumpadre, vai A cachaça é forte Deixa Deixa Não vai mesmo passar um telegrama lá, não? Mas pra que eu vou passar um telegrama? Mas que nem precisa Nem ia Mas esse Vou perder tempo pra coisa dessa Mesmo porque Ele vai ficar sentado lá Na porta do ônibus O dia inteiro E não vai ser recebido Cê acha mesmo? Cê acha mesmo Ai que acontece com a maioria dos prefeitos Tudo que é prefeito Chega lá Cheio daquelas ideias na cabeça Chega querendo as coisas Vai E sai assim, ó Demão abanando Compadre, deixa eu cuidar, Davi Que eu tô nessa prosa toda Ai Tem que fazer muita coisa Então deixa aí um abraço pra Sabina E pra Zucca também Viu? Qualquer coisa Só me chamar, hein? Tá certo, tá certo Eu agradeço por tudo Viu, compadre? E ó Minhas recomendação pra comadre E agradeço também Viu? Ela tem mandado a Ritinha Pra com essa coisa de agradecer Tem nada que agradecer Claro que tem Não tem Agora me faz, por favor Diz que eu mandei aí um abraço pro seu prefeito E que eu desejo boa sorte pra ele lá Que é a mesma A nossa sorte foi que ele saiu logo cedo pra levar a Ritinha lá em Paudalho Dá que ele esquece Não é, mãe? Mas que esquece Parece que você não conhece teu pai A primeira coisa que ele vai fazer quando voltar É pedir a tal da carta Parece que ele tá desconfiado de alguma coisa Bom, e se ele pedir Eu mostro Mas mostra Mostra como? Para Leia Mas que sem vergonha Mas ele agora tá citando o Gustavo, é? É É, pra evitar confusão Vai que o Capitão Macario resolveu se ler a carta antes de me entregar Para Você vai dar aula? Vou, eu já estou bem Eu vou com você até a escola Não precisa Eu estou bem Eu tenho que caminhar Faz bem no meu estado É Diz que é bom mesmo E você vai voltar sozinha? Vou Não tem problema Está bem Então vamos Que eu já estou atrasada O filho Oi filho Passarinho Oi A mãe trouxe uma gemada forte pra você Não, não Mãe, pelo amor de Deus Eu estou estufada Tudo comigo Não, filho Aqui, não tem que reclamar Faz favor Cuidado pra não queimar a mão Vai tomar tudinho sim Não, mas gemada Gemada é muito bom pra Pra que? Fala? Ah, pra nada Eu ia falar bobaixo A gente ia vir ajudar a senhora? Ah, então Já veio sim Ela está lá na cozinha Vai ajudar eu a fazer o hermoso Para ir para o povo Fala para ela vir me ver Quando der O que foi, mãe? Ah, nada Nada, filho Nada Ela está com medo de mim Ó, filha Você quer saber de uma coisa Essa moça é muito ignorante Coitada É muito ignorante A primeira coisa que chegou aqui Foi perguntar Se já tinha apartado as coisas suas Do jeito que ela está Eu tenho a impressão Que essa moça morre de sede Mas não bebe um gó de água Nos nossos copos Tonto É que lá eles costumavam Separar as coisas de uso do Luiz É Do doutor Luiz, né? Que está doente Você não está doente Mas enquanto a gente tiver certeza, mãe É bom que a senhora se pare nas coisas também Não, não está doente Pelo amor de Deus Para com isso O que foi? Pode entrar, mãe? Pode, bem Ali certo Doutor, doutor Telles Ah, doutor Telles Doutor Telles Por favor Por favor O doutor Telles Por favor Doutor Telles Como é que está a nossa menina? Eu estou bem Não, não está bem Não está bem não, senhor Não, não me orou não Não me orou não Porque ela teve a febre assim a noite inteirinha, doutor Ela foi me orar a febre Só agora de manhãzinha Então, a meia hora Agora de manhãzinha De manhãzinha E tosse, ela teve? Teve Tosse, teve Tosse Tosse um pouco só Como eu tossia um pouco? Porque eu escutava Ela dormindo no outro quarto Tá certo, bem Foi pouco Tosse uma, foi pouco Mas tosse Dona Bina Senhora, por favor Me dá licença Que eu quero examinar a sua filha Você escutou Eu tenho que escutar Porque ele é médico, doutor E ele que tem que examinar o seu Não é porque o senhor É para ir todo mundo Deixa o médico, viu? Então No médico Eu vou preparar um café Para o senhor Fresquinho, fresquinho Enquanto isso Não vai demorar muito Senhor, fica à vontade Qualquer coisa Viu, filha? Qualquer coisa Chama, viu? Obrigado Muito obrigado Tadinha Faz um favor Para o senhor Você bota uma água Para ferver Que eu vou passar Um café fresquinho Para o doutor Teles E ele está lá com ela? Graças a Deus Sai examinando a zuca É, mas acho que a gente Está preocupado à toa Ela já está bem melhorzinha Viu? Essa doença está arsueira Seu Zê Vai mais volta Você deixa de ser tonta Menina Você bate nessa boca Porque minha filha Não está quísica Desculpa, senhor Desculpa Eu falei por mar Meio que com o doutor Luiz Era assim E eu vou servir os hóspedes Vai Bem O que você acha? Eu não acho nada Não acho nada Ou melhor Quer dizer Eu acho melhor Sabe o que? Que a gente esperar o doutor Taminar ela E ver o que ele vai falar Certo? Certo Quando foi que você começou A se sentir mal? Ontem de manhã Quando eu fui ordenhar a manhosa E o que foi que você sentiu? Eu senti uma reviravolta no estômago Uma vontade de vomitar E depois eu comecei a ficar tonta Você tinha comido alguma coisa diferente? Não, não, doutor E eu nem tinha comido ainda É? É E esses enjôos Essas vertigens Você tem sentido isso frequentemente? Não Não De vez em quando só Bom Vamos examiná-la Respira pela boca Vai Isso Mais uma vez Isso Outra vez Ótimo Só um instantinho Agora você vai se virar pra mim Por favor Agora você vai abrir a boca Que eu vou examinar a sua garganta Um instantinho Um instantinho Passa Ah Aí Isso Motivo da febre Está aí Você está com uma infecção de garganta Nós vamos tratar disso E ver se essa febre passa Então Quer dizer Que eu Eu não estou tísica Ao que tudo indica Não Mas vamos esperar mais uns dias Para termos certeza Pode se arrumar Obrigada De nada Dona Beba Que surpresa boa Como estás Natácia? Muito bem Ah Não te olvidaste Não Não esqueci Dona Senhora Ah Muito bem Muito bem O coronel Chino passou aqui logo cedo Estava indo com o seu prefeito Lá para o pautário Eu sei Zaqueu E o que a senhora Vem fazer por aqui Dona Beba Eu vim acompanhar a mariquinha Até a escola E vou esperar por ela Então vai esperar bastante Porque a aula demora Para acabar Dona Beba Ah Mas eu não tenho nada a ser A senhora agora É mulher de fazendeiro rico Não é mesmo? Pode ficar o dia todo De papuá se quiser Olha a falta de respeito Com eles aqui Ah, deixa ele Deixa ele, Anastácio Ele não falou nada demais Vou falar em fazendeiro Dona Beba A senhora está sabendo Que o seu feliz está vendendo O sítio deles? Vender? Como? É que o pobre ficou desgostoso da vida Dispôs do que aconteceu com o Tomé É, a vida deles desandou de vez Depois que o Tomé morreu É, o Tobias começou a beber E não liga para mais nada na vida Diz que quem está tentando tocar aquilo lá É a tia e a dona generosa Mas duas manhãs sozinhas A senhora sabe Não dá conta do serviço, não é mesmo? O pobre do velho está desocorçoado Dona Beba Dá a gente a pena de ver É, o coronel Justino é capaz De querer comprar essa terra dele, não é mesmo? Sim Eu vou falar com ele É, Anastácio Se a mariquinha perguntar por mim Você fala que eu fui caminhar um pouco Ah, eu digo sim, Dona Beba Até mais Não tem Não tem Ô Anastácio Não parece que ela está esperando que nessa não Ô, você fecha essa matraca, Raquel Que ninguém deu liberdade de você Ficar comentando desses assuntos Mano, eu não falei por mais, não Ô, Chico, me deu uma cerveja? É pra achar Pronto, tá aqui a cerveja Ô, ô, ô Não vai dizer nada, não, hein? Ah, mas Que diacho Mas já está com o rei na barriga outra vez? Nós vamos cuidar da garganta da sua filha Que está infeccionada, Dona Beba É de lá que vem essa febre e tudo mais Graças a Deus, meu Deus, que alívio Que bom, Dona Beba Que bom, eu também, viu, doutor? É Tô mais aliviado Eu imagino sim Mas vocês podem ficar sossegados Essa febre foi provocada por isso Uma infecção de garganta Mas e a tosse, doutor? A tosse também? Tosse, o mal-estar Tudo pode estar relacionado com isso Graças a Deus, Deus Seja louvada, viu? Claro, Sebina Não aguento mais Esse povo não para de pedir coisa Carma, viu, Carma? Isso aqui é um hotel, né? É, olha E é daqui para pior, viu? É assim mesmo Agora, o senhor fica descansada Que eu já já vou ajudar o senhor, viu, filha? Já vou dar uma mãozinha Pra você só terminar aqui a conversa com o doutor Telles Tá certo Tá certo Bom, como o senhor estava dizendo Não, o que eu tinha que dizer, eu já disse O que eu gostaria de perguntar para vocês É uma curiosidade Vocês têm notícia do noivo dela? Por que, doutor? Por acaso, ela comentou alguma coisa com o senhor? Não, não Ela não comentou nada É apenas uma curiosidade minha O que é, doutor? É que eles desmancharam o noivado, né? Né, bem Ele desmanchou o noivado Antes de se embora daqui E não há nenhuma chance deles reatarem? Bom A bem da verdade Assim, verdadeira mesmo Mas nem quer que eles reatem, né, bem Porque, o senhor sabe O doutor Luiz não tem uma saúde boa Pessar nenhuma, né? Misericórdia O que foi que o senhor falou? Nada, não Olha, eu já estou indo Por favor, sigam as minhas recomendações E se por um acaso Ela piorar Vocês podem mandar-me chamar Senhor Eu não tenho como agradecer Tanta dedicação, viu? Muitíssimo obrigado, doutor Mas muito obrigado mesmo Que Deus acompanhe o senhor Fique a senhora com ele O doutor, faz favor Vê quanto que foi a consulta Que eu quero acertar Depois a gente acerta Não, não Não vou deixar nada pra depois Vamos entelar na venda O que eu estou agora com o senhor Faz questão É Pelo amor Ah, imagina tanta dedicação Desse produtor Nossa senhora Então, senhor Pinho Como é que foi? Ai, filha Graças a Deus Era só um problema na garganta Ah, mas então é só isso Como só isso? E você acha pouco? Graças a Deus que era só isso? Não, claro que não Se é minha, claro que não Graças a Deus que era só isso Então, graças a Deus mesmo E Santa Bárbara também Vamos trabalhar, por favor Você não sentiu nada hoje? Não E você para de me atormentar com isso Já disse que eu estou bem E o que é que vocês dois estão me olhando com essa cara? É que eu e dona Pepa A gente está achando uma coisa Que coisa? Que você está esperando criança Como eu São Brás, São Brás Aqui, né? Vocês irão crescer? Onde é que já se viu isso? Vocês seriam casados, mariquinha E tudo que você está sentindo É coisa de mulher prena Isso não pode acontecer Não pode Pero E se acontecer? Você não conte nada para o papai, Pepa Pelo amor de Deus Já é vergonha demais Ter uma filha largada do marido Dentro de casa Ai, não fale do Lice Ele vai ficar feliz Quando eu souber Ele vai ficar furioso, Pepa Furioso, isso sim Se você estiver mesmo esperando Você vai ter que contar para o Tobias, mariquinha Afinal de contas Ele é o pai Eu não quero mais saber dele, Julieta Eu não quero mais A casa vai cair Quando o coronel souber Ai, meu Deus Eu tenho que fazer alguma coisa O que tinha para fazer Ela já fez E fez com a pessoa errada Mas, Julieta Ora, mas não é verdade? Quer dizer que a coisa é decidida? É, Zaqueu É E para onde é que vocês vão? Eles eu não sei Mas eu vou cair nesse mundo Depois de acertar umas contas Acertar que conta, Kibi? Com desgramada do desidério, Zaqueu Ué, o homem já está preso Pois eu vou pegar ele dentro da cadeia, Zaqueu Vai ser um tiro só E certeiro Você ficou maluco? Eu vou vingar a morte do meu irmão, Zaqueu Do meu irmão Ele não ia querer que você fizesse isso, Tobia Não ia querer, não Me dê um palmo de fuma, Zaqueu Do desbão Como é que vai, Sr. Cristo? Tocando a vida E o sítio? Quem é que está cuidando dele? Isso não é da sua conta, coronel Eu não falei com você, Sr. Porquê O que é, Tobia? Me deixa, pai Me deixa O sujeito que larga da mulher Para mim é um porquê Sua filha saiu de casa porque quis, coronel Ela saiu de casa porque era maltratada Eu nunca releio a mão nela O pai está de prova Tem coisa que dói mais do que pancada Sua filha casou comigo Sabendo que eu tinha outra no pensamento Outra que lhe botou um par de chifres na cabeça O senhor retira o que disse Seria bom que você puxasse essa arma do Piano Para um pai que se preza É melhor ter uma filha viúva dentro de casa Que uma filha largada do marido Pelo amor de Deus, Tobia Você não vale a uma bala do meu revólver Pode soltar ele, seu filho, pode soltar Me dá o fio mais Eu estimei ver o amigo meu Me vê ter metido uma bala nele É o pai da mariquinha Que daí, pai? Daí Daí é que você fez ela sofrer demais Daqui, ô Fala Fala com o Coronel Justino Pra me procurar Procurar pra quê, pai? É que eu quero vender as terras pra ele Pro Coronel Justino O senhor tá ficando maluco? Peraí, pai, pai, peraí É de as de gente mais doida eu, hein? Como é que tá azul, Cabanete? Ah, meuzinho Foi cedo o doutor Teles esteve lá examinando ela Ah, mas e aí? E aí que eu encontrei na cidade E me falou que ela tá com a garganta encrencada Por isso a febre Ai, mas Minha nossa senhora, graças a Deus Bom, bom Agora me diz Que é de abelinha Ah, tá lá eu dando as voltas lá pelo jardim Tomando chamar ela que eu quero que ela mostre pra minha cascarta Mas, mas pra que isso agora, Bonerj? Porque eu quero tirar uma cisma Mas, que cisma? Cisma Cisma de cisma Que diacho, senhor? Mas você me disse que cisma Antes de eu chamar a nossa fã Mas, mas eu nunca vi isso Eu quero saber mesmo, quero ter certeza Eu quero ver o que que esse tarde Gustavinha escreve pra ela Nas cartas É isso Mas pra que isso agora? Porque eu não sei, não sei Eu não tô achando que ele tá muito animado com esse noivado, não Ah, não, mas eu posso garantir pra você Que ele tá animado, Bonerj Mas tá muito animado mesmo É, como é que você sabe? Ah, porque eu leio as cartas dele, Bonerj Ah, sim As cartas que eu sei quer ler Ah, eu mesmo vou lá buscar Não precisa chamar a nossa fã, não Então vai Eu vou Ué, vai esperando Ah, você pega as cartas Ela fica demorando que ser Nascendo Tem sempre umas co- Ô, ô, ô Ô, Ô, ô Mirxão Deixa pra lá essas cosas Deixa, deixa Deixa pra lá, deixa Você tá dizendo que viu as cartas Você acha que está bastante, assim Entusiasmado história Tá entusiasmado, Bonerj Tá apaixonado por ela Tá muito apaixonado por ela Tanto quanto o Neco Você não me falha o nome desse moleque! Cara... Que coisa? Tá só fazendo a comparação. Você não precisa se zangar desse jeito. Não tem que falar esse nome. Que eu nem repito o nome. Chega! Calma, me diz uma coisa. Se chegar ao final do ano e esse moço não aparecer aqui pra conhecer a nossa filha. Você... Mas nem pense. Aqui, você... Se isso... Eu fico... Oh! Se esse negócio acontecer mesmo... Aí é que o Capitão McCarty mais esse Tar de Gustavinho vão ter que explicar as coisas. Aí vão ter que explicar de jeito. Porque nem... Que nem pensar. Aí vão ter que explicar mesmo. Aí vão. Mas esse pobre desse moleque vai apanhar. Mas não sabe nem por quê. O que foi que você disse? Não disse nada. Mas tá só resmingando aqui. Eita... Mamangaba. Cara... Você não me chama desse jeito. Poder diz. Vai fora daqui. Você ficou maluco, Tobia? Ficou maluco de vez? Minha vontade foi matar o maldito. Aí eu me segurei. Nossa senhora! Onde é que você vai parar, filho? Não sei, mãe. Não sei. Você já desgraçou a vida da mariquinha, Tobia. Quer mais do quê? Fazer ela mais infeliz do que já fez? Só por causa dela eu não atirei nele, Tina. Só por causa dela. Minha coisa que a gente tem que fazer é vender o sítio. Não mora daqui. Antes que aconteça uma desgraça maior, não é? Vílicio. Vílicio. Arranja quem cumpre. Não vou mais meu povo. Você sempre foi estourado, Tobia. Mas nunca que odiou ninguém desse jeito. A vida ainda não tinha me machucado tanto, Tina. Ela não me machucou mais o que machucou a mim. Você se conformou com isso, Tina? Se conformou com o que a vida lhe fez? Não, Tobia. Não me conformei, não. Eu ainda choro toda noite por causa dele. Pois então. Mas eu não posso curpar ninguém para o meu destino, Tobia. Só o que eu posso fazer é aceitar ele e tentar seguir em frente. Cheia de saudade dele. Eu sou. Você não pensa em vingar a morte dele, Tina? Você não pensa em matar o mardito que tirou a vida do homem que se ama? Não, Tobia. Não penso. Você é boa demais, Tina. É boa demais. Eu vou lhe contar uma coisa, Tobia. Que eu estava aguardando para mim até ter certeza. O que é? Tô esperando o fio dele, Tobia. O fio? O fio do Tomé? Por que você não me falou isso antes, Tina? Porque eu ainda não tinha certeza. Eu tenho um pedaço dele dentro de mim, Tobia. E é isso que me conforta. Já acho. É que Deus me levou no lugar dele, Tina. Por quê? Porque esse era o destino dele, Tobia. E não o seu. Eu lhe juro, Tina. Que de agora em diante eu vou viver para essa criança que você está trazendo aí com você. Seja ela menino ou menina. Eu vou dar o amor para ela. Que o Tomé nunca vai poder dar. Eu juro para você, mano. Eu juro para você. Ai, quando é que você vai poder se levantar? Logo logo, Tina. É que o doutor Teles pediu para eu ficar de cama até eu não sentir mais nada. Vem cá. Mas o que é que você está sentindo? Eu estou sentindo e a vontade de não fazer nada. É verdade, Tina. Eu nunca que tive tanta preguiça em toda minha vida como estou tendo agora. Arma, eu também ia ter preguiça se levar essa vida que eu sei que tua mãe leva. Arma, eu nunca, nunca que trabalhei tanto na minha vida. Deus que me perdoe. É, você pode ficar descansada, viu, Tina. Que assim que eu levantar você pode ir embora lá para a fazenda. Oi, tia. Ó. O Chico ordenhou a mimosa e separou a portuleta de você. Ai, mãe. Pelo amor de Deus. Eu não vou aguentar tomar tudo isso. Vai tomar, senhora. Como não vai tomar? O médico falou que você tem que se alimentar direitinho. Eu quero, mãe. Tem querer. Você vai tomar tudinho que eu estou mandando, minha filha. Ô, que coisa. E ó, depois a mãe vai trazer uma chamada bem forte para você. Ah, mamãe. Ô, Retinha, você faz favor. Assim que ela acabar de tomar o leite, você leva o copo para mim, tá? Faz favor. E ó aqui, mocinha, eu não quero sobrar um tiquinho de leite aí nesse copo. Eu quero ver o fundinho vazio, hein? Faz favor. Tá tudo direitinho. É o apojo. Foi o que eu dei para ele a primeira vez que a gente se falou. Você não esquece ele, né? E quem disse que eu quero esquecer, Tim? Olha só. O que você está fazendo? Que mãe me fez tirar elas do dedo. Você está maluca, é? Tinha essas alianças do dedo, menina. E tinha. Por quê? Porque quem usa duas alianças assim é viúva, Arna. Não é assim que eu estou me sentindo. Viúva dele. Olha. Você não está regulando o dedinho da cabeça, não, Zuca? Onde é que já se viu? Eu vou lá ajudar a sua mãe. E você, tira essa aliança do dedo, que dá azar. Azar. Onde é que está a Prepa? Ela almoçou e foi descansar. Quer que eu chame ela? Não, não, não. Pode deixar. É com você que eu quero conversar, filha. Fala, pai. É que eu topei com o seu marido lá na venda agora mesmo. E? O... Desgramado ameaçou puxar a arma pra mim. Meu Deus do céu. E ainda disse que você se casou com ele sabendo que ele era apaixonado pela Zuca. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu não acabei com ele ali. Pelo amor de Deus, meu pai. Mas eu disse pra ele que um pai que se preza prefere ter uma filha viúva em casa do que uma separada. Não fala isso, coronel. E não é verdade? Ah, e não é? O senhor não sabe o que está falando. Eu não me conformo, filha. Eu não me conformo. Uma moça como você, que eu eduquei com tanto esmero, com tanto carinho, acabar nos braços de um safado, um burro chuco. Ele não é safado, meu pai. Ele está sofrendo. Ah, você ainda tem coragem de defender ele? Esqueça o Tobias, meu pai. Esqueça ele. E esqueça o que ele me fez. Ah, tá bom, tá bom. Licença, coronel. Ah, daqui o... Ah, o que você quer? Vem no meu rastro? Eu vim trazer o recado do Sr. Felício. Ah, o que foi? Ele mandou avisar o senhor que está vendendo o sítio dele. Como é que é? É, é isso que o senhor ouviu. Eles vão vender o sítio deles e vão embora daqui. Vocês me dão licença. Maqui, o que te acha de conversa é essa? Foi o recado que ele mandou lhe dar, coronel. Ele disse que quer vender o sítio deles para o Sr. Ah, mas... Mas por que isso agora? Ah, porque ele sabe que o Sr. tem interesse naquelas terras. Hum, tá certo, tá certo. Então você fala uma coisa para vir aqui e mãe vai falar comigo. Eu estou disposto a negociar. Sim, Sr. coronel, eu falo. Não tem. Não tem. Hum... Sua filha está lá no quarto com uma tristeza que dá pena. Hum... Acredito que o Sr. vai deixar o Tubi e se ir embora assim. Ah, larga de boboa. Você queria que eu prendesse ele aqui? Quanto mais aquele borruchu que tiver longe, melhor. E o Sr. vai querer que seu neto cresça sem conhecer o pai? Foi o que você disse? Repete. Foi isso mesmo que o Sr. escutou. A Mariquinha está esperando criança. E não adianta de nada a gente esconder para ninguém. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser por quê, coronel? Os dois foram casados? Mariquinha! O Sr. não vai brigar com ela, coronel! Mariquinha! Não tem culpa de nada! Não tem culpa, coronel! Eu quero ter uma conversa com você. O que foi, pai? Foi que você sempre me esconde as coisas. Por quê? E que coisa? Não se faça de desentendida. Eu estou sabendo de tudo. Você está sabendo de tudo o quê, meu pai? E mais essa vergonha que você vai me fazer passar. Eu não sei onde eu estou com a cabeça que eu não vou lá e amava aquele maldito... Justino! Ah, você... O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou conversando com essa desavergonhada. Está satisfeita? Por Deus, Justino! Não chame sua filha assim! Deixa ele, Peppa. Ele tem razão. Eu não vou fazer o Sr. passar mais essa vergonha, meu pai. O Sr. fique sossegado. Eu vou me embora desta casa. Como vou dizer...